De volta ao vivo aqui do Campo Grande, passarela ainda à espera de um trio elétrico e o primeiro bloco a passar por aqui dentro de 15 a 25 minutos deve ser os internacionais com tomate. Já temos imagens aéreas ainda não? Temos? Camarote ainda preguiçoso, arquibancada super lotada, mas já já nós vamos ter aqui a entrada dos internacionais, aí a ponta da passarela número 1 do Campo Grande, é o portão de entrada do Campo Grande completamente vazio. E agora imagens aéreas para você ter uma ideia como está o bloco do tomate, se está pronto, se não está. Você de casa pode se preparar. Olha aí, fundo do circuito chegando um pouco para a vitória, saindo da quantidade de árvores da praça do Campo Grande, para a gente ter um pouco de ideia do bloco do tomate. Vamos ver se a gente consegue aquela imagem de frente, comandante, aquela imagem de frente que você fez ali há 5 minutos atrás, onde devemos pegar a chegada do tomate no trio elétrico, já que ele é o primeiro artista a se apresentar aqui na passarela do Campo Grande. São imagens aéreas para você, telespectador, ter uma ideia de como está o Campo Grande neste exato momento. O tomate, hoje é o último dia de carnaval, ele promete uma grande surpresa aqui no Campo Grande. Essa é a imagem que eu quero. Sem um pouco do circuito, é claro, né? Assim que nós tivermos condições ali, estamos tendo uma queda de conexão, mas assim que nós tivermos condição, vamos mostrar a situação ali já em cima do trio do tomate, se a banda já está pronta ou não para já entrar aqui na passarela número 1 do Campo Grande, do Carnaval de Salvador. Secretário Jorge Sola, secretário de Saúde do Estado, muitas ocorrências, HGE lotado, Roberto Santos dando conta de todos os dois hospitais públicos, ainda tem um subúrbio, secretário. Olha, realmente a assistência do Carnaval este ano tem um número de ocorrências, ainda até reduzido em relação ao ano passado. E uma festa desse porte, realmente, com 14 unidades de atendimento aqui no circuito, onde mais de 98% dos problemas são resolvidos nesses próprios postos de saúde, não precisam ser redirecionados por outras unidades de emergência, é muito positivo. Agora, além da rede de assistência, tem as ações de prevenção e promoção da saúde. Inclusive, hoje, você acabou de ver aqui, nós estamos lançando, aproveitando o dia 8 de março, lançando a campanha de combate à violência contra a mulher. Uma parceria da Secretaria de Saúde do Estado, voluntárias sociais, Tribunal de Justiça, Ministério Público, vários órgãos do Governo do Estado, e conclamando a sociedade entrar nessa mobilização. Para denunciar, inclusive, não sei se você sabe, Zadano, mas é obrigatório a notificação do Sistema Único de Saúde de todos os casos de violência contra a mulher. E precisamos mobilizar a sociedade para entrar nessa luta também. Está começando hoje? Começando hoje, foi lançada aqui a campanha, e ela vai se estender. E, claro, o apoio de vocês é fundamental, da mesma forma que vocês têm se engajado no combate à dengue, na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Inclusive, aqui no Carnaval, nós estamos com dois postos de testagem rápida, quem quiser participar na vitória em Ondina. Também, essa campanha precisa... É fundamental a participação dos meios de comunicação, do envolvimento, para mobilizar a sociedade. Obrigado ao secretário Jorge Sola. Eu que agradeço, um grande abraço e parabéns pela cobertura, grande cobertura que vocês estão fazendo no Carnaval de Salvador. Obrigado, secretário Jorge Sola, ao secretário de Saúde. E, portanto, está aí lançada a campanha, a violência contra a mulher, que é uma coisa bárbara, covarde, imbecil. Essa é a grande realidade e estamos nessa. Ana Portela, você está com o Reinado pronto, é do seu lado, Ana? É verdade, Zé. Daqui a pouquinho, o Tomate está entrando aí com o Inter, eletrizando aqui essa avenida. Mas todo o Carnaval que se preze, ele precisa de um rei e uma rainha. E nós estamos aqui com o rei Edgar, a nossa rainha Érica, a sucessora Alana, que é a nossa princesa, e a Jéssica. Edgar, fala pra gente como é que está o Carnaval, está sendo muito bem comandado, o que é que você está achando desse reinado desse ano? Você está com bastante tranquilidade, está com o Carnaval pacífico. Onde eu passo, não vejo confusão. Se tem, eu não sei. E eu estou esbanjando bastante alegria e quero dividir essa emoção, essa satisfação, essa alegria, essa energia com os meus súditos. E um feliz Carnaval! É isso aí, Érica, a nossa rainha maravilhosa ao lado das princesas. O que é que você está achando do Carnaval da Bahia desse ano? Você que está agora reinando absoluta aqui, final de Carnaval, né? Está acabando, o que é que você está achando desse finalzinho e do Carnaval inteiro, né? Que você estava aí curtindo em cima do trio. Durante seis dias foi muita alegria, muita paz. Eu fiquei muito emocionada. Onde eu passei, fui bem recebida, muito obrigada, né? A todos os foliões, aos turistas, pedi uma paz, né? Contra a mulher. E acabando, eu estou meio tristinha. Acordei hoje com os olhos cheios de lágrimas e eu queria mais uma semana de festa. É isso aí, Érica também está aqui. O que é que você está achando do Carnaval, Érica? Muito bom, maravilhoso, com muita alegria, com muita paz e sendo transmitido tudo isso, tanto da gente para os foliões, quanto dos foliões para nós. Vou falar aqui também com a nossa princesa Jéssica. Jéssica, e o assédio dos foliões, está muito grande? Muito grande o assédio, sim. Quando a gente passa com a polícia militar, que nos protege muito, agradecendo a eles também. É muito assédio dos foliões. E qual a mensagem que você deixou aí nesse finalzinho de Carnaval? Que todos possam curtir esse Carnaval, esse último dia, com muita alegria, com muita paz, com muito amor. É isso aí, Zé. Carnaval aqui na TV Itapuã, Rede Record. É com você, menino. Valeu, portanto, Ana Portela. Essa, mostra aí, ó. E você pode dar a sua nota, princesa, rainha. Olha aí. Você pode conferir aqui na sua TV Itapuã, nesse último dia de Carnaval, As Princesas, a Rainha e o Rei Momo. Todos estão aqui no Campo Grande, esperando o bloco passar para poder transmitir alegria e folia. Bom, aí é o portão principal do Campo Grande. É a pontinha de saída, de dar a largada para os principais blocos. Desfilar aqui na passarela do Campo Grande. Já estamos vendo balões, portanto, já sinal do bloco do tomate. Enquanto isso, vocês podem se deliciar aí com as princesas, a rainha e o Rei Momo no Carnaval de Salvador. Bom, várias pessoas procuradas pela Justiça terminaram presas este ano nos cinco dias de Carnaval. Muitos comandados deram entrada na primeira delegacia nos Barris. O caso, o cara estava com o mandado em aberto e vai para a folia curtir. E, numa daquelas abordagens, o cara, carteira, identidade, um bora. Ah, não, não. Seja que tem entrada, tem um. Vai voltar para a cadeia. Veja aí. Calil. Olha só, Zé, estamos aqui nos Barris, na porta da primeira delegacia. Esse aqui é o carro presídio da Polícia Civil, que acaba de trazer para cá um grupo que estava na folia aprontando. Roubo, brigas. Todo mundo foi trazido aqui para a primeira delegacia. E já estão aqui numa cela de triagem. A gente vai acompanhar aqui como é que está sendo o trabalho da Polícia Civil. Eles que estão aqui presos nesta sala. A gente vai ver agora. Nós estamos aqui na recepção da primeira delegacia. E aqui é onde está a cela. Onde estão alguns presos que foram no Carnaval de Salvador trazidos aqui para essa cela de triagem. Aí todo mundo começa a esconder o rosto. Vamos saber que foi preso por quê, irmão. O cara estava trabalhando, vendendo cerveja, só que o cara que estava trabalhando, mas eu com o celular roubado. E a vítima conheceu o cara... Acusaram você de roubo, foi isso? O cara disse que não acusaram de roubo, porque a vítima falou que eu não roubei, mas o policial pegou o aparelho dentro do meu bolso, dentro do bolso da sacola, né? E o aparelho era da vítima? Era da vítima, contra o cara que tinha roubado e vendido ao cara que estava trabalhando, vendendo cerveja. E como é que o aparelho foi parar no seu bolso? Se o cara que eu estava trabalhando comprou por R$ 30,00. Ah, tá, entendi. Como é o seu nome, irmão? Meu nome é Ivanildo. Oi? Ivanildo. Entendi. Ivanildo. Ivanildo, né? É. Já foi preso antes, Ivanildo? Já. Passagem por quê? Tráfico. Tráfico, né? E você, Nego? O meu nome do celular. Oi? O meu nome do celular. Você está envolvido em roubo de celular? Acusado, é isso? O meu nome do celular. Hein? O meu nome do celular. A mesma coisa desse rapaz aqui do seu lado? Mas você furtou ou não furtou? Furtou, né? Por que fez isso, irmão? Não sabe, né? A vítima era homem ou era mulher? Era mulher. Você usou algum tipo de arma, faca, alguma coisa assim, não? Não usou nada. E qual é a finalidade desse roubo? Você queria o quê? Um celular? Vender para comprar droga. Você vê? Com certeza. E vocês aí? E aí, cara, vai conversar comigo aqui, só para entender o que foi que vocês aprotaram? Foi briga? Foi furto ou o quê? Não, o meu colega está discutindo aqui só. Aí eu fui... Vocês dois estavam brigando? Não, o meu colega está discutindo com o cara lá, o cara que levou a patinha aí. Eu fui sem pagar a vida. O cara foi me dando ruas. O cara achou que o outro estava me dando ruas. E aí? Então, vocês foram presos por briga? Claro, por besteira, né? Por besteira. Ela já tinha queda antes? Não, não. Hein? Não, não, não. E você, irmão? Estava brigando por quê? De cabeça baixa? Entendeu? Por que estava brigando? Conversa comigo, rapaz. Você deve alguma coisa ou não? Não, por que estava com a cabeça baixa? Brigou por quê? Com a sua casa de mulher? Todos que estão sendo conduzidos, nós consultaremos pesquisas via portal. E se tem caso também de mandado, que a gente está descobrindo aqui, agora eu estava vendo um que tem mandado de prisão em aberto, o juízo de direito vai ser comunicado e, claro, eles vão responder pelo crime e por ter fugido, no caso, se evadiu. De volta ao vivo, passarela do Campo Grande ainda, deserta. E você viu aí, né? Os caras vão para a rua, brigam, tapa, murro, pontapé. Aí quando a polícia chega, e chega mesmo. E tem polícia que chega chegando, e de com força, na abordagem, descobre que o cara está comandado em aberto. Aí é cana, cana dura para todos eles aí. Mas na ponta da passarela principal, já podemos ver o bloco de tomate prontinho. Já vem ele aí, ó. Já temos som. Olha aí, áudio, áudio do som. Áudio do trio de tomate. O cara nesse coração que só quer te...